Muito obrigado, professor. Como o Edu prontamente disse, nosso tema, o essencial registro histórico, a fotografia como um instrumento para propagandístico e ideológico. Meu nome é Miguel Luciano Afalbo. Vamos começar. Primeiramente, gostaria de tratar um pouco da nossa metodologia. Nós abordamos as fotografias em três pontos principais, principalmente o objeto, que é uma fotografia, mas o que está retratado na fotografia, o contexto, igualmente importante, o evento histórico sendo retratado, como essa fotografia foi publicada, o próprio fotógrafo, também foram analisados e, principalmente, o observador, a recepção do mundo a respeito dessa imagem e desse evento específico. Além disso, ainda em questões metodológicas, a nossa seleção de fotografias foi dividida em dois critérios. Primeiramente, a relevância histórica. Então, o quão referente e quão interessante seria a abordagem dessa fotografia no trabalho em termos do que essa fotografia representa. E, além disso, a abordagem dessa fotografia, sendo ela de cunho propagandístico ou ideológico? Propagandístico, sendo uma fotografia que está tentando passar uma ideia, passar uma mensagem, tentar modificar o jeito de pensar de um certo povo, de um certo observador. E a fotografia de cunho ideológica é uma fotografia que tenta passar essa mensagem, mas sim para inspirar, para poder conscientizar um público. E, obviamente, que defida essa definição, não são excludentes. Uma fotografia propagandística pode ser ideológica e vice-versa. Portanto, iremos analisar isso, caso a caso, durante o trabalho. Muito bem. Uma pequena introdução teórica a respeito da arte como propaganda. Muito bem. Um grande exemplo, Um bom exemplo de arte sendo usada no mundo para poder passar uma ideia seria os quadros de outrora sobre reis, figuras de importância. Aqui nós temos exemplificado o rei Luís XIV, o rei Sol, imponente, com um quadro majéstico, mostrando sua imponência, o poder real. Assim, os súditos dele, a população, conseguem entender o poder que emana da coroa. Outro exemplo também, muito interessante, vem do próprio Brasil, no século XIX, quando foi necessitada uma missão artística francesa pelo próprio rei para poder mostrar para a Europa por que o Brasil necessitava fazer parte do reino de Portugal, Brasil e Algarve. Liderada por Joaquim Le Breton, ela tratou de mostrar o Brasil de um modo pitoresco para poder o público europeu se apaziguar mais com a Colônia. Aqui nós temos um quadro de Nicolas Tonnet, retratando a paisagem brasileira. Pois bem, agora trataremos sobre as análises das fotos. Agora iremos para uma fotografia que, pessoalmente, acredito que seja bem evocativa do período tratado e representado nessa fotografia. Aqui, ainda está interregando, mas nós vemos, na nossa esquerda, Joseph Stalin, ao lado de alguns compatriotas, e dentre eles, o que está justo à sua esquerda, Nikolai Yezon, o líder da espionagem, NKVD, o órgão de espionagem soviético, os dois na mesma fotografia. E logo depois, à nossa direita, nós temos a fotografia de Joseph Stalin, a mesma fotografia, com Nikolai retirado da foto. Aqui nós vemos um exemplo do tipo de queima de arquivos que foi feita durante o período stalinista, onde, tentando concentrar o poder do Estado sobre si mesmo, Stalin começou a eliminar certos membros do Estado que discordavam dele ideologicamente, e, muito provavelmente, Nikolai Yezon foi um desses. O que se mostra particularmente irônico, considerando que, como mestre do órgão de espionagem NKVD, ele provavelmente, ele mesmo teve que fazer edições como essas em outros documentos, além de queimar vários documentos. Então, ter uma fotografia com ele mesmo mostra o quanto Stalin não estava segurando nenhuma rédea ao tentar controlar esse poder para ele mesmo. Qualquer um que estava no seu caminho, ele iria eliminar. Mas, obviamente, esse não é o único jeito que você pode adulterar uma fotografia. Obviamente, existem jeitos mais fáceis. Ou os jeitos menos óbvios, quando se olha em retrospecto. Um bom exemplo disso seria a foto, essa foto a seguir, que é conhecida como The Milkman, ou O Leiteiro, que nós vemos um leiteiro em inglês, andando pelas ruas de Londres, destruídas pelos bombardeios de Adolf Hitler, pois, nesse período da Segunda Guerra, os esforços germânicos haviam se alastrado de tal forma que começaram a bombardear a pequena ilha britânica diariamente para poder enfraquecer o esforço de guerra deles a ponto de conseguir dominar eles na busca de Hitler de dominar a Europa. Aqui, nós vemos esse leiteiro andando em esses escombros. E essa fotografia faz parte do esforço do governo britânico e trazer mais esperança para o povo. Nós podemos pensar nessa imagem, mas também podemos pensar nos postres Keep Coming, Carry On, que também trabalhavam para esse mesmo efeito, de acalmar o público britânico e trazer uma mensagem de esperança. Pois, sem essa esperança, sem essa vontade de trabalhar e defender a pátria, eles não conseguiriam ganhar na Segunda Guerra Mundial. E, provavelmente, o seu país seria tomado pelos esforços germânicos. Mas, um ponto interessante sobre essa fotografia é que o evento retratado nela, esse leiteiro, nunca realmente aconteceu. Não havia um leiteiro entregando leite neste momento. Esse leiteiro, na verdade, é um assistente do fotógrafo Fred Morley, que tirou essa fotografia, que, na verdade, pegou emprestado esses vestimentos de leiteiro e essa cita de leite para poder fazer essa demonstração pública. Pois, na época, o governo britânico estava tendo uma censura muito pesada em questão de fotografias dos escombros, de acidentes resultantes da guerra, para poder manter a moral britânica o máximo mais alta possível. E esse foi o maior meio termo que Morley conseguiu encontrar neste período tão difícil. Ele conseguiu retratar o que ele queria, querer retratar o cotidiano, o que o londrino estava experienciando mesmo, os escombros, o sofrimento da guerra, os bombeiros afagando fogo, mas também trazer uma mensagem de esperança para o povo, do leiteiro mantendo o seu trabalho, mesmo com tantas coisas no seu caminho. Mas, obviamente, com o final da Segunda Guerra, nós tivemos uma certa mudança de paradigmas quando se trata a respeito dessas fotografias. E, obviamente, o vasto período histórico seria a Guerra Fria. Na Guerra Fria, nós temos uma mudança desse paradigma, pois agora, com o mundo bipolar, o conflito mundial entre o capitalismo defendido pelos Estados Unidos da América e o comunismo defendido pela URSS. O mundo, agora, se for uma batalha ideológica, onde esses dois países não tinham que só ganhar um do outro, eles também tinham que mostrar que sua ideologia era superior. Logo, esse tipo de propaganda, esse tipo de informação era essencial. Um dos momentos mais marcantes da Guerra Fria seria, sem dúvida, a Corrida Espacial. E é o que, justamente, essa próxima imagem mostra. Essa fotografia, A Man on the Moon, tirada pelo Neil Armstrong, e, no caso, o astronauta, na foto que nós vemos, é o seu companheiro Buzz Aldrin, veio no ápice dessa Corrida Espacial, onde os soviéticos já haviam ganhado o projeto espacial americano, estadunidense, a NASA, já conseguindo colocar o primeiro ser vivo em órbita, colocar o primeiro homem em órbita, conseguir executar a primeira manobra de rendezvous em órbita, e logo os estadunidenses estavam, em tanto quanto, estressados com isso. Mas, eventualmente, depois de muito esforço, eles conseguiram dominar o voo espacial, e colocar o homem na lua, conquistando essa proeza antes de seus adversários geológicos, os soviéticos. E, obviamente, para tal ocasião, eles tiveram que registrar o máximo possível, principalmente, considerando que era um novo lugar a se explorar. Obviamente, tiveram câmeras tratadas especialmente para poder tirar foto nesse ambiente, com filme tratado para capturar a exposição correta nesse ambiente. E essas aqui foram uma das várias fotografias tiradas nessa expedição. Aqui vemos um único astronauta solitário nessa região que era, literalmente, alienígena para as pessoas na época. Nunca tinha visto antes a superfície da Lua tão de perto assim. E estava lá, desbravando essa solidão espacial, apenas Buzz Aldrin, um astronauta, carregando no seu ombro a bandeira estadunidense, mostrando para o mundo que os Estados Unidos haviam ganhado nessa corrida espacial. Mas, obviamente, que não se manteve apenas na corrida espacial os conflitos ideológicos da Guerra Fria. Agora, voltaremos para a Terra e iremos para outro lugar com os seus próprios conflitos e variados, a América Latina. Na América Latina, e nesse momento específico, nós estamos vendo o acidente de La Cubre, um navio francês que estava indo abastecer a ilha cubana para poder abastecer os guerrilheiros, Del Castro, Raul Castro e Che Guevara, obviamente, o resto da população, foi atacado por esforços americanos, estadunidenses, na Bahia de Havana. Além de matar toda a tripulação dentro desse barco, ocasionar vários ferimentos na população que estava nos arredores, nessa Bahia. Logo, os líderes foram se pronunciar a respeito dessa atrocidade. E, além dessa fotografia, nós também tivemos nesse momento o discurso de Fidel Castro onde ele declamou la patria o la muerte em relação à independência que eles haviam conquistado. Neste ponto, Alberto Corda, um fotógrafo, havia capturado esse momento de reflexão do líder Che Guevara, argentino, onde ele se mostrava visando o horizonte, pensando no que havia acabado de acontecer. obviamente, alguns de vocês devem estar não estranhando, mas talvez não sejam tão acostumados com essa versão da fotografia, talvez vocês sejam mais acostumados com a versão que é comumente publicada e distribuída pelo mundo, está carregando aqui ainda, mas é essa versão onde tem um enfoque no Che Guevara. e, obviamente, inspirou, por exemplo, este monumento que está colocado em Cuba atualmente, um monumento próximo, ou em diferentes tipos de mercadorias com a face de Che Guevara, durante essa camisa. Mas, por questões analíticas, devemos tratar dessa fotografia expandida. Essa fotografia exemplifica em uma expressão do Che Guevara o movimento revolucionário latino-americano nesta época na Guerra Fria, pois nós temos o Che Guevara trabalhando não só na Revolução Cubana, mas em várias outras revoluções latino-americanas ao redor do continente. Assim, sua importância foi gigante em trazer independência à América Latina nesse período onde tantos governos de fantoche, tantos governos colocados pelos próprios Estados Unidos estavam monopolizando a liberdade do povo latino-americano. E, até hoje, mantém-se como a cara do socialismo latino-americano essa fotografia de Che Guevara. Mas, obviamente, como a própria neta de Che Guevara mencionou, essa comercialização da fotografia acabou detraindo, tirando um pouco o impacto que ela pode ter ocorrer. Mas, mesmo assim, mesmo com essa diluição do impacto dela por causa da comercialização, ainda mantém-se uma fotografia emblemática desse período. antes de continuar, um aviso de conteúdo, pois essa fotografia é um pouco de alcanismo, então, prefiro avisar caso não estejam preparados a ver. Essa é uma fotografia a respeito da Guerra do Vietnã, então, acho necessário caso não estejam preparados. Vamos lá. Muito bem, essa fotografia se chama The Terror of War, por Nick Uch. Aqui está representado outra das várias repercussões da Guerra Fria, que, nessa vez, é uma repercussão muito mais intensa, que é a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos defendiam o instauramento, a defesa do capitalismo dentro desse país, para, assim, poder conseguir influência não só na América Latina, mas também na Ásia, conseguindo solidificar a sua ideologia. só que, obviamente, houveram muitas casualidades a respeito dessa guerra. Aqui nós temos um exemplo, pois aqui vemos algumas crianças fugindo de um bombardeio de napalm, napalm é uma substância extremamente inflamável e tóxica para o ser humano, e elas correndo com inspeções de choque e terror nas proficadas. E, no meio, nós temos essa garota que aparece nua, mas após a descrição do fotógrafo, pois, como está em preto e branco, não podemos muito bem analisar, mas ela estava pegando fogo por causa desse bombardeio de napalm, e o fogo foi tão intenso que queimou as próprias roupas que a garota estava vestindo, e ela estava correndo para salvar a sua própria vida. E, enquanto isso, nós vemos, ao fundo, os soldados ambivalentes a toda essa situação. Essa fotografia, já vemos ambos os lados da deturpação que a guerra traz, tanto quanto o horror, o trauma que ela traz para os civis que foram colocados no meio da situação, tanto quanto os soldados que são modelados e firmados nessa noção que eles têm que ser máquinas de guerra, sem emoção, tanto que eles andam casualmente enquanto essas crianças estão correndo por suas vidas. Logo depois, essa garota foi salva pelo fotógrafo e foi levada para o hospital para ser tratada, tanto que, devido aos esforços desse fotógrafo, até hoje ela está viva e já deu vários depoimentos a respeito dessa fotografia. Além disso, essa fotografia serviu como uma peça principal no movimento anti-guerra que houve nesse período, antes de guerra do Vietnã e antes de futuras guerras, pois mostrava diretamente, de modo bem explícito, os problemas e os efeitos da guerra de modo bem visceral. Só que, obviamente, houve-se o fim da Guerra Fria, o mundo agora já tinha voltado em suas rédeas de alguma forma, o Muro de Berlim havia caído e a Alemanha era uma só. E agora nós temos a ascensão de um mundo globalizado, um mundo interligado, pelas novas tecnologias, como a internet. Esse tipo de globalização, esse tipo de conexão ocasionou para o mundo um novo ambiente onde qualquer informação, evento e essas imagens podem ser disseminadas de um modo muito mais efetivo. Um excelente exemplo disso seria com o ano passado dentro do Chile. Essa fotografia, chamada de O Chile Despertor, tirada pela fotógrafa Suzana Hidalgo, veio no ápice da marcha de 25 de outubro dentro do Chile, onde os chilenos haviam reivindicar os seus direitos e uma modificação do sistema, o status quo, definido pela Constituição neoliberal deixada pelo ex-ditador Pinochet. já que essa Constituição focava em vender o país, privatizar os seus recursos e nessa ambição pela privatização e a venda dos recursos naturais, obviamente, ignorando o povo e causando desigualdades sociais enormes, com o campo e a cidade em lados opostos do país, praticamente. mais um ponto importante é que nessa fotografia nós vemos a união desses povos, pois escalando o monumento militar, que leva um certo tempo ético para a fotografia, temos os manifestantes chilenos subindo, enquanto o Chile em chamas, essa paisagem em chamas, com a fumaça engolindo essa paisagem, e bem no topo, e acima das bandeiras chilenas, nós temos a bandeira Mapuche, do povo Mapuche, um povo comum ao Chile e à Argentina, que foi maltratado e quase que exterminado devido aos colonizadores e os governos subsequentes. E ver este povo maltratado, subjugado pela sociedade, se representado à frente disso, não é só fotografia, mostrando a união do povo chileno, realmente mostra o que o povo chileno estava atrás nesse momento, era a união, é a revolução, é a mudança. Tanto que, como de notícia recente, o Chile conquistou isso, e agora eles estão em um novo processo constituinte, onde eles irão priorizar a igualdade em representação dentro da Assembleia Constituinte. Alguns pontos importantes a se mencionar antes de concluir seriam a questão da edição e das redes sociais. A edição, como havia dito antes, pode ocasionar uma certa diferença na fotografia, mas mesmo efeitos corriqueiros de edição podem também ocasionar essas mudanças. É o que é importante firmar aqui. E, além disso, as redes sociais, por mais que elas cultuem em sua influência, elas acabam assim sendo extremamente impactantes, pois como nós acabamos de ver, elas acabaram trazendo informação bastante, poder bastante, a voz do povo chileno, que eles conseguiram conquistar sim suas reivindicações. E, por fim, agora para concluir, venho com uma frase de Henrique Tietê Bresson, um dos pais da fotografia de rua Street Photography, mostrando o cotidiano das pessoas, e aqui uma fotografia mostrando como muitas pessoas já viram ele, olhando pelo visor de sua Leica M3. Para mim, fotografia é o simultâneo reconhecimento em uma fração de segundo da significância de um dado evento. Essa frase, esse sentimento, encapsula a conclusão aqui, pois essa natureza universal, essa linguagem visual da fotografia, capaz de isolar em apenas um quadro, em um momento congelado, todo um evento, todo um contexto, não só o sujeito sendo retratado dentro da fotografia, mas também o próprio fotógrafo, o próprio período histórico, o modo que ela foi publicada, também tendo uma influência direta nisso. Isso sim, essa natureza da fotografia, é essa natureza que vale mais do que quaisquer mil palavras. Aqui estão as minhas referências bibliográficas do trabalho, e eu deixo agora no final essa montagem com todas as fotografias que foram utilizadas no trabalho, tanto o trabalho visual e o trabalho espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Miguel, foi com certeza o resultado de um excelente trabalho de pesquisa, um excelente trabalho de análise, e passo a palavra para o professor Crisman fazer as suas considerações. Bom, Miguel, é o seguinte, eu fiz algumas anotações depois que eu li o seu trabalho, primeiro eu quero dizer que acho que eu sou meio bobo quanto a isso, porque eu fico muito contente quando eu comparo vocês na primeira série do Médio e olho para vocês hoje, é incrível a formação de vocês, o nível de análise que vocês produzem no colégio, e isso me deixa muito contente, não só a análise, mas na fala de vocês, a forma que vocês se expressam também. E aí, falando um pouco sobre o seu trabalho, uma coisa me chamou muita atenção, acho que eu já comentei essa frase com vocês, que foi, eu tive um professor no primeiro semestre de faculdade, que o Eduardo deve conhecer, o Robert de Moraes, e ele falava que as melhores ideologias são aquelas que são imperceptíveis, aquelas que são aplicadas e você não percebeu, e você já começa o seu trabalho justamente teorizando sobre isso, você fala, olha, as pessoas infelizmente fazem a leitura de que ideologia é partidária, e não é só, ideologia é muito mais, ideologia está aí, e de fato, isso me deixou muito contente que você comece o seu trabalho já partindo desse pressuposto. E aí tem outro momento do seu trabalho também que me chama muita atenção, que é a questão do guerrilheiro heróico, quando você fala do galeano, porque o galeano lá nas vezes abertas na América Latina, ele fala muito essa questão dos guerrilheiros aqui na América Latina, ele chega a tratar da questão neomaltusiana, falando que a questão, a teoria neomaltusiana é para diminuir o número de guerrilheiros e não para diminuir a pobreza de fato, que é um grande plano estadunidense para isso. E interessante você ter pontuado essa questão do Che Guevara, dessa questão da postura dele olhando para essa imagem, porque eu sempre faço esse comentário, como que os indivíduos que utilizam a imagem, eles têm sempre esse olhar para frente, esse olhar, tipo, eu não estou olhando para o momento, agora eu estou olhando para o futuro, eu estou com essa visão heróica, e como que utilizar essa imagem do Che Guevara hoje em dia para banalizar essa postura heróica. Então, quando a gente vê, por exemplo, na hora que eu li isso eu trabalho, isso me veio na mente, quando colocam, por exemplo, no Che Guevara para a orelha do Mickey. Aí você fala, poxa, mas então você está destruindo todo o simbolismo dessa fotografia? Porque o Che Guevara representava justamente o oposto, essa ideia desse imperialismo estadunidense na América Latina. E eu gostei muito que você atrapalhou com isso também no seu trabalho. A questão da bandeira Mapuche, no topo também daquela fotografia, eu lembro até hoje quando essa fotografia saiu, foi ano passado, isso rodou as redes sociais do mundo inteiro. Eu tenho uma amiga que descende dos Mapuches que morava no Brasil na época. E quando começou os protestos e ela viu essa fotografia, ela voltou para o Chile. E você fala, olha, o Pinochet ele deixou esse rastro para trás e aí eu lembro dela comentar, ela falou, olha, é o momento que a gente tem para apagar, para reescrever a história chilena. E aí você citar isso agora na sua apresentação, no seu trabalho, também é muito significativo, porque mostra também um conhecimento de mundo muito grande, muito além só daquilo que a gente tem em sala de aula, muito além daquilo que a gente vê diariamente na televisão. Você tem uma visão de mundo muito grande. E as questões de Guerra Fria, então como você trabalha com isso também, parabéns, a forma de você citar a Guerra Fria como algo importantíssimo, aquilo que eu sempre digo em Geografia, não se entende o século XX pós-Segunda Guerra Mundial se você não entende o que é a Guerra Fria naquele momento histórico. O Edu está aqui de história, já confirme para mim isso. E eu gostei muito de você trabalhar com isso a todo instante, não só no trabalho, como na apresentação. Um outro ponto importante é aquela fotografia, que é a desse moço voltando da guerra, em que ele abraça essa moça e beija. Eu sempre achei essa fotografia muito bonita. E aí eu vi esses dias rodando na internet, falei, será que é verdade? E aí eu vi de novo no seu trabalho, eu falei, poxa, como que eu fui vencido por essa propaganda na fotografia? Falei, olha que coisa legal, o herói de guerra voltando ali para o seu território depois de defender todo esse conceito de sociedade de democracia liberal estadunidense. E aí eu tinha, eu queria te fazer uma pergunta, na realidade, que é o seguinte, pensando em todas essas questões que você colocou, a primeira pergunta que eu queria fazer é se você acha que essa velocidade da internet em que a gente consome as coisas na internet hoje? Alguém aparece hoje de manhã, fez sucesso, amanhã já aparece outra pessoa e a gente nem lembra mais. Então, quando a gente olha para a música, músicas que antigamente tinham cinco minutos, hoje é comum no Spotify encontrar músicas de dois minutos e meio. Então as coisas se tornaram muito mais efêmeras o consumo. Então, parece que perdeu um pouco a importância. Você acha que isso também passou para fotografia ou você acha que a gente ainda vai conseguir produzir fotografias tão importantes para a história como essa do Che Guevara e como essa do Homem Chegando à Lua? Eu creio nesse ponto, de modo geral, acho que não só com fotografia, mas como arte como um todo. Não necessariamente vai se tornar efêmero, vai se tornar menos valioso ou vai se tornar assim passageiro, mas sim vai ter uma mudança de como nós entendemos e compreendemos essa nova arte, pois nós já temos essa fotografia do Chile. já é um excelente emblema dessa situação. Outra fotografia que foi tratada no trabalho escrito, mas eu não consegui mencionar aqui na apresentação, é a fotografia do pequeno menino imigrante, o Alan Curd. Essa foto foi desde 2015, mas em termos da relevância que ela tem para o problema ainda muito atual e inclusive devido à situação da pandemia ainda mais agravada, que é a questão dos imigrantes, ela ainda assim retrata a situação plenamente, que é como eles são ignorados e tratados pela sociedade, somente os países que estão se prontificando para proteger esses imigrantes e como eles estão sendo ignorados. Eu creio que ainda serão produzidas grandes fotografias, ainda serão produzidos grandes momentos, grandes artes, grandes músicas, tudo isso. Só que a questão é nunca se sabe se você está vivendo um momento histórico quando você está nesse momento histórico. então realmente não tem como ter uma resposta concreta para essa questão, mas eu creio pessoalmente que sim, ainda terão novas fotografias e novas histórias para serem contadas por meio desse meio artístico. Só mais um comentário, até eu comento sempre com vocês, eu falo, olha, eu gosto de história com o Eduardo. Eu sempre comento, ser um sujeito histórico é muito mais complicado, quando você percebe que você passou por um momento histórico, depois de alguns anos você fala, meu Deus do céu, eu passei por isso, não acredito. E só para fechar minha fala, então eu quero te dar os parabéns, achei que esse trabalho ficou incrível, eu já li trabalho de outros colegas da faculdade e você não ficou devendo em nada para esses colegas. O nível de análise que você fez ali dentro, o nível de análise que você fez das suas fotografias, não deixa nada a dever para uma pessoa do ensino superior, muito pelo contrário. Então, eu te dou os parabéns para você estar encerrando seu ensino médio de uma forma tão bela como essa. Isso é um mês de alegria, hoje eu cheguei a ler alguns trechos novamente, falei, vou ter que reler esse trecho, peguei outro trecho, comecei a ler em voz alta, falei, o que é isso? Olha o que o Miguel escreveu. Então, parabéns pelo trabalho, fico muito contente com ele. Muito obrigado, professor Crisman, agora eu passo a palavra para a professora Thelma, para que ela faça as suas considerações. Boa tarde, Miguel. Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar pelo amadurecimento da sua análise e pelo amadurecimento de algumas colocações, como já falou o professor anterior, de uma coisa tão necessária que é separar hoje em dia o que é ideologia e o que é propaganda, porque está tudo sendo muito confundido sobre isso. E mais jovens como você, tratando desse tipo de pesquisa, talvez o mundo tenha um pouquinho mais de tranquilidade e faça. Eu gostei da abordagem linear que você fez por décadas, eu acho que fez o trabalho ficar mais compreensível e muito mais fácil de ser memorizado. se você for apresentar esse trabalho futuramente. No final, eu vou fazer algumas considerações que eu acho só de correção que poderiam melhorar, mas eu gostei muito desse formato. Você conseguiu se colocar no texto de uma forma isenta, eu achei muito interessante, com poucos adjetivos, e que é característico realmente de trabalhos de nível superior, de nível universitário, que obedecem às regras oficiais da apresentação de um trabalho, de que você trabalha numa pesquisa e você tem que ser um pesquisador e não necessariamente um alvinador. Agora, considerando algumas coisas sobre as fotos, a foto do Chile, ela me lembra a peça Os Miseráveis, quando eles... Eu não li sobre isso em nenhum local. Depois, eu até gostaria de saber se você concorda comigo quando há o final da peça em que há uma barricada e tudo pega fogo. E eles estão escondidos atrás da barricada e me lembram muito essa foto do Chile. E na foto do Vietnã, eu acho que faltou na sua pesquisa, talvez, uma atualização dos fatos de que essa garota que foi fotografada aos nove anos queimada pelo Napalm, que até aquele momento ninguém sabia que existia, ela foi a denúncia do que estava sendo feito, essa garota foi para os Estados Unidos para se tratar das filmaduras, foi como ela sobreviveu, ela conseguiu uma imigração para lá. Em 1981, os Estados Unidos quiseram utilizá-la como propaganda contra o contra o comunismo. eles levantaram, ela tinha já 19 anos e eles quiseram utilizá-la justamente como propaganda novamente contra o comunismo. E ela disse que foi quando o Reavivou uma série de tormentos para ela, hoje ela faz palestras de autoajuda, ela inclusive mostra as temaduras que existem no corpo dela que foram feitas e depois restauradas através de algumas cirurgias plásticas possíveis. É só um pequeno adendo que talvez tivesse enriquecido um pouquinho mais essa nova tentativa de uso propagandístico da fotografia. Deixe-me ver aqui. Você já falei do seu amadurecimento e eu queria te fazer uma pergunta. O que você vê da fotografia no futuro sendo que nós dependemos da energia elétrica? Se nós tivermos uma pane elétrica no mundo, uma pane energética, como nós teremos documentos para fazer um trabalho como o seu hoje? Eu sei que essa resposta não depende de você, mas eu gostaria de saber se você tem uma ideia de como isso... Porque isso é uma coisa que vive na minha cabeça como professora de fotografia e amante da fotografia documental, eu fico pensando se o mundo vai ter documento no futuro. Gostaria de saber se você tem alguma ideia de uma solução até para isso. Bem, como eu tinha citado antes, esse tipo de comercialização e abrangência de equipamento fotográfico é essencial para você ter mais envolvimento da técnica e da arte como um todo. Então, obviamente, que se tivesse de um dia para o outro e não puder mais ter uma disponibilidade tão ampla, obviamente, primariamente, nós teríamos um encarecimento desse recurso. Então, muito provavelmente, você começaria a ter uma certa restringência elitista como já teve no passado, pois grande parte dessas fotografias foram tiradas por fotojornalistas ou fotógrafos contratados pelo Estado. Logo, eles tinham essa autorização e esse piamento foi dado para eles. Então, certamente, a fotografia seria mais exclusiva. Porém, dado recursos de produção maiores no mundo e mantendo em mente que ainda poderia ter uma certa produção, mesmo se não tivesse mais equipamento eletrônico, digital, ainda poderia manter essa produção fotográfica, mas, obviamente, teriam alguns pormenores. Por exemplo, produção de filme. Muitos filmes que foram utilizados anteriormente pelos fotógrafos de outrora, já não existem em tanta abrangência, especialmente o filme dessa qualidade, tanto que grande parte está em armazenamento, então, se você for tentar arranjar esse filme hoje em dia, ele é extremamente caro. Então, sem dúvida, imediatamente, teria esse plano de ter uma alta barreira de entrada. eu acho que ainda poderia manter-se, eu creio que, eventualmente, nós iríamos voltar para um momento onde a gente poderia voltar para essa conversão digital, se essa sociedade potética conseguisse se restituir. Então, a gente considerando que a transição filme para digital não foi de imediato, existiu um padrão de filmográfico no meio que era um híbrido, onde esse filme era de mais fácil exposição, pois ele continha uma facilidade maior para ser permitido para o meio digital. Ele não foi imediatamente transformado em câmeras digitais. A gente considerando que câmeras digitais, inicialmente, eram de péssima qualidade. Então, é uma invenção extremamente recente, inclusive, ter fotografias de alta qualidade simplesmente no seu bolso. A gente considerando se desenvolver trabalhos recentes agora, por exemplo, com a Samsung, usando uns truques complicados de espelhos, poder conseguir colocar uma lente telephoto dentro de um celular ficando no seu bolso. Isso é realmente impressionante. Mas eu creio que seria extremamente complicado o universo voltando para a fotografia física, mas a arte não morreria. Com certeza não morreria, mas ela teria uma mudança em física. professora Thelma, o seu microfone... Ah, obrigada. Desculpe, eu estava tentando clicar nele. Sim, uma... hoje nós ganhamos em imagens e talvez tenhamos perdido em qualidade, alguma qualidade de fotografia. Nós temos muita tecnologia, mas talvez não tenhamos tanta riqueza hoje em dia. Temos riqueza, mas temos muita fotografia que apagava. Quando eu trabalhei com jovens, eu percebi a diferença, o pouco valor que eles dão para essas imagens, por isso que eu citei essa preocupação com o futuro. E, como jornalista, eu só queria fazer um outro adendo, que o jornalista ele fotografa de acordo com uma pauta que ele recebe, a foto jornalística. Então, ele realmente algumas vezes recebe uma instrução de que a foto traduz exatamente aquilo que a matéria precisa. mas ela nunca pode ser uma foto retocada, uma foto editada. E isso tem a ver com a considerabilidade que o nome do fotógrafo leva. Então, a foto jornalística não pode ser editada para ela ser verdadeiramente um retrato da realidade, embora no seu trabalho você tenha citado isso e já tem o viés do olhar do fotógrafo. mas eu agora finalizo elogiando novamente o seu trabalho, a sua maturidade, muito do que você descreve foram coisas que nós vivemos, essa passagem da fotografia analógica para as câmeras analógicas para os digitais e é muito rico ouvir a voz de um jovem. e eu finalizo dizendo que a paz no mundo depende também da fotografia, ela depende da aceitação dos costumes que a gente aprende através da fotografia que as pessoas fazem ao redor do mundo, uma pessoa que não pode sair do seu lugar, mas o que ela vê numa fotografia vindo de outro lugar do mundo faz com que ela entenda melhor aquele povo. então eu acho que você traduziu isso muito bem no seu trabalho, meus parabéns. E só um único adendo, se você for publicar o seu trabalho escrito junto com uma possível nova apresentação, ele precisa de uma revisão ortográfica e algumas caixas altas e baixas. Obrigada. Muito obrigado, professora Thelma, pelas suas observações. Bom, eu gostaria de finalizar essa apresentação de trabalho agradecendo ao Miguel pela excelente produção que fez, foi um trabalho de muita pesquisa, de muitas horas dialogando, selecionando as imagens, definindo a linha de condutora mesmo de trabalho, definindo o que seria uma foto de caráter publicitário, uma foto de caráter ideológica, vendo como ela se misturava, em que medidas se opunham. foi um trabalho bem ousado. E eu devo dizer uma coisa, Miguel, apenas recentemente na academia que começou a haver uma preocupação com o estudo da história a partir das fontes visuais. Como eu sou um cara um pouco mais velhinho que o Crisman, só um pouco mais velho que ele, na verdade, eu lembro muito bem que em 96 a USP fez uma transformação na sua grade curricular. o curso de história fez uma transformação na sua grade curricular e dentro dessa transformação criou uma nova disciplina, história e fontes visuais. Isso em 96. Eu me formei no ano 2000, logo aqui, faz pouco tempo. E até 2000 não havia nenhum professor de história e fontes visuais, o que, infelizmente, não é tão incomum em se tratando da academia. a gente primeiro cria a disciplina e depois coloca o professor. Mas, então, posso dizer que dentro da USP essa discussão sobre história de fontes visuais acontece há 20 anos. Talvez já tenhamos nossos primeiros doutores, nossa primeira geração de doutores há no máximo 10 anos. Portanto, o que você fez aqui tem um certo caráter pioneiro. Essa análise da história a partir das fontes visuais, essa análise da história a partir de documentação visual é algo fundamental, é algo importante, até porque os seres humanos são seres estretamente visuais. Nós dependemos muito da visão, nós nos impressionamos com aquilo que vemos, o cinema está aí para dizer isso, o teatro, que a professora Thelmos ou o Lesemise Rabler está como prova disso também. e isso só engrandece na verdade o trabalho que você fez. Então, meus parabéns, meu rapaz, eu estou extremamente satisfeito com o que você fez. Meus parabéns mesmo. Bom, parabéns, Eduardo, parabéns, Miguel, que lindo ouvir você. Tem um monte de gente aqui me mandando mensagem de felicidade, a gente está abrindo o bate-papo agora de ver o quanto você cresceu, o quanto você está seguro do que você fala. E pegando essa última fala do Eduardo, quem sabe você será o professor lá da USP dessa carreira e dessa cadeira nova que é a história pela fotografia. Você gosta de tudo isso, tenho certeza, a gente já tinha conversado no início do ano, tenho certeza que você tem um sucesso pela frente, tem um olhar investigativo, eu acho que Thelma, Eclisma e Eduardo e uma capacidade analítica muito boa, então parabéns, obrigada, quero agradecer a Thelma por ter nos aceitado o nosso convite, ao professor Klisman, ao professor Eduardo pela orientação, ele te massacrou muito, Miguel, tirou muito a sua paciência. Ah, eu tenho um documento que eu chamo de modo muito bonito, que se chama O Alçogueiro, que é onde os pedaços do meu texto que ficaram ruins foram parar para poder reescrever ele. Então, mas pelo menos eu melhorei consideravelmente minha escrita. Que bom que você fez isso, Miguel. Saiba que eu também tenho um documento a seu respeito. Eu imagino, Miguel, o quanto ele deve ter tirado o seu sangue e te esquartejado, mas agradeço a todos, agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Gente, a gente agradece em nome de todos os professores, em nome de toda a coordenação, em nome da direção do Colégio Emili, a gente agradece a presença de vocês e já os convido para a próxima apresentação que é do Matheus, não é Matheus? Corre lá. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada Thelma, obrigada Eduardo, obrigada Clisman, parabéns, Miguel. Muito obrigado, Maricê, você tem. Obrigada. 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 O que é isso?